será que eu estou caindo no golpe do empréstimo nesse vídeo você vai descobrir se você caiu nesse golpe ou quase caiu não se sinta mal não fique para baixo as coisas vão melhorar para você não tenha esse sentimento de que você é burro ou que você é de alguma forma mereceu isso pessoas de diferentes classes sociais e diferentes graus de conhecimento caem nesse golpe não é uma questão de ser esperto ou de ser malandro ou de ser burro ou de ser inteligente é uma questão de que vai ter alguém mal intencionado que vai aplicar o golpe e algumas pessoas serão levadas a cair nesse golpe e a gente vai falar sobre alguns sinais de alerta que nos deixam desconfiados o primeiro deles é nos oferecer um valores acima do perfil de crédito então por exemplo eu sei hoje que nem um banco me ofereceria 100 mil reais de empréstimo porque porque eu não tenho como pagar isso no curto prazo é incompatível com os meus ganhos você tá recebendo uma proposta de empréstimo acima daquilo que você pode pagar no seu perfil né então fique atento outra questão é ignoram o fato de que eu estou negativado ou desempregado então digamos que eu não tô bem financeiramente mesmo assim eles insistem em me emprestar o dinheiro a gente vai ficar com o pé atrás a gente vai se confiar porque não é comum que uma empresa ela coloque ali o dinheiro no risco se eu sou um risco para empresa ela não vai me prestar esse dinheiro tão fácil eu vou ter que correr atrás dela e não ela ficar me atrás de mim como se fosse é tudo ou nada né e também é aqui é o fundamental solicitam pagamentos de taxas ou impostos antes de eu receber um empréstimo justamente por causa desse golpe existe uma lei em vigor no Brasil que proíbe qualquer administradora de banco ou de financeira né que vai fazer um empréstimo pessoal a cobrar qualquer taxa antes de enviar o dinheiro então nenhum banco nenhuma empresa séria que tenha o direito de emprestar dinheiro reconhecido pelo governo pode solicitar que você pague um real antes de você receber esse dinheiro em empréstimos pessoais se alguém pediu para você pagar algo antes de você receber o dinheiro você está caindo num golpe ou você caiu num golpe então nunca pague taxas e impostos antes de receber o dinheiro do empréstimo em casos de empréstimos pessoais os únicos empréstimos em que isso existe são empréstimos empresariais mas aí é outra história são para empresas e geralmente empresas pessoas maiores aí sim tem algum pagamento de taxas e impostos mas empréstimo pessoal no Brasil é proibido totalmente vedado que cobre qualquer taxa antes de enviar o dinheiro para pessoa então quando você pega um empréstimo você não paga nenhum real em qualquer tipo de empréstimo pessoal é nenhum real antes de receber o dinheiro espero que esse vídeo tenha te ajudado se inscreve no canal ativa o sininho e deixe a sua sugestão muito obrigado pelo apoio valeu e fui